No Brasil, vários peixes precisam nadar quilômetros e quilômetros para poder reproduzir. Mas você sabe por que eles precisam nadar tanto para reproduzir assim? E por que eles não reproduzem no lugar que eles já estão? Bom, eu vou te explicar. O nome desse fenômeno natural se chama piracema. E não são todos os peixes que precisam nadar essa quantidade de quilômetros para poder reproduzir. Peixes que fazem esse fenômeno são chamados de peixes reofílicos. Entre essas espécies estão incluídos os dourados, os surubins, jaú, piramutaba, piracanjuba, curimatãs, matrichãs, tambaquis, pacus e muitas outras espécies. E para entender melhor como funciona esse fenômeno, nós vamos até a Amazônia. Lá podemos encontrar uma grande diversidade de peixes. O rio Amazonas nasce no Peru e corta toda a região norte do Brasil e acaba desaguando no oceano, perto do Bairique, no estado do Amapá. A palavra piracema tem origem no Tupi, onde pira significa peixe e sema significa saída, portanto, saída de peixe. O período da piracema varia dependendo da região, mas em grande parte do país começa em novembro e vai até o fim de fevereiro. Mas como os peixes sabem que eles têm que fazer a piracema? A piracema ocorre quando os peixes percebem uma mudança no ambiente, que indica que a estação é favorável para a reprodução. Geralmente, quando começa o tempo de chuva, que a água fica mais oxigenada, os dias são mais quentes, no ambiente ideal os peixes iniciam a sua migração rio acima. Na Amazônia, os tambaquis nadam quilômetros e quilômetros para poder reproduzir. Podem nadar 400 quilômetros e até mil quilômetros, dependendo do peixe. Alguns conseguem se reproduzir até antes, nem precisam nadar tanto, vai depender se as gônadas já estão no momento ideal para a reprodução. Outros não conseguem amadurecer tão fácil assim e precisam nadar mais ainda para poder fazer essa maturação e se reproduzir. Essa maratona é extremamente desgastante para esses animais. E eles sofrem com vários desafios por esse caminho, como a pesca predatória, hidroelétricas que podem interromper o seu caminho, e até mesmo predadores naturais, como outros peixes, aves aquáticas que também se alimentam de peixes, e claro, a poluição dos rios, né? E por que esses peixes nadam tanto para se reproduzir? A verdade é que eles precisam queimar gordura, assim, estimulando seu corpo a produzir hormônio e neurohormônios. Quando essa gordura queima, ela libera espaço para os ovos. A subida dos peixes é realizada porque eles buscam encontrar um lugar ideal para a reprodução. Normalmente, os peixes da Piracema estão em busca de um local com água quente, rica em oxigênio e turva, já que se a água for muito clara, facilita a predação de outros animais. Quando eles chegam no local adequado, os peixes estão prontos para o acasalamento. As espécies que fazem a Piracema, geralmente a fecundação é externa, ou seja, os gametas femininos e masculinos são lançados na água, ocorrendo a fecundação. Os ovos ali formados descem o rio e acabam parando em lagoas marginais. Nessas lagoas, eles podem encontrar um rico ambiente. As larvas se abrigam em raízes, troncos, pedras e até plantas. Lá, elas podem se alimentar de fitoplâncton ou zooplâncton, e são invisíveis a olho nu. Mas tem como perceber se existe fitoplâncton na água, basta ver se a água está verde. Esse é o conglomerado de fitoplâncton. E os peixes que participam da Piracema não se reproduzem todos de uma vez. Cada espécie tem o seu estímulo para fazer a reprodução. E cada espécie depende de um fator diferente. Com as chuvas, a água aumenta, então isso já pode ser um fator. Também tem a condutividade elétrica que a chuva leva para a água, também pode ser outro fator. E por que é tão importante controlar a pesca no período da Piracema? Na época da Piracema, estabelece o período de defeso. Vale lembrar que essas duas coisas são conceitos diferentes. A Piracema é um fenômeno, e só acontece pela natureza. Já a época de defeso foi criada pelo ser humano. Nesse período, não pode realizar nenhum tipo de pesca, a não ser que seja por subsistência. Geralmente feita por ribeirinhos ou indígenas. É importante controlar essa pesca, porque os peixes ficam muito exaustos durante essa maratona. Então facilita a ação de pescadores de pegar vários tipos de peixe de uma vez só. Porque os peixes estão cansados, então eles são mais fáceis de serem pescados. E como a Piracema é o período de reprodução, a captura de adultos diminui a quantidade de indivíduos da população. Então eles não vão se reproduzir e acabam aí deixando de liberar os seus ovos e os seus alevinos na natureza. A construção de barragens também tem um grande impacto sobre a Piracema, uma vez que elas formam uma grande barreira para os peixes. A solução para esse problema foi desenvolvida através de degrais, que são basicamente uma escada para peixe. Porém, o problema é que os peixes que sobem dificilmente retornam. E além disso, o ambiente não é próprio para a reprodução e desenvolvimento de novos indivíduos, o que prejudica a manutenção da espécie. E não é só no Brasil que a Piracema acontece, mas também acontece em várias partes do mundo. Na América do Norte, no Alasca, podemos observar um comportamento bem interessante. Quando os salmões saem do oceano e vão para os rios. E o curioso nisso é que são peixes que vivem em água salgada, mas se reproduzem na água doce. E eles não são diferentes. Também enfrentam vários problemas durante o caminho. Como a predação por ursos, já que nessa época os ursos estão deixando de se hibernar e estão já procurando alimentos para ficarem bem gordinhos para a próxima hibernação. Então o salmão é uma rica fonte de proteína. E os ursos nem comem todos os salmões. Eles comem principalmente os ovos, já que aí está mesmo a grande fonte de proteína deles. E acabam deixando o resto de carcaça para urubus e outros decompositores. É interessante também porque o salmão depois que ele coloca os ovos e os alebinos nascem, ele acaba morrendo. Então ele só se reproduz essa única vez. E claro né, existem leis que proíbem a pesca durante a piracema e leis rígidas. Então se você for pego pescando durante a piracema, você pode receber uma multa, mas você também pode ser preso. Inclusive, todo o seu material vai ser coletado e vai ser apreendido também. É importante que se você for pescar, veja se a sua região está em período de piracema e também quais peixes podem ou não podem ser pescados. Já que nem todos os peixes realizam a piracema e se reproduzem em todo o período do ano. E acaba ficando aquela dúvida né, se peixes que fazem a piracema precisam nadar tanto para se reproduzir, como é que a gente consegue criar vários peixes que fazem a piracema em cativeiro? Já que temos várias espécies sendo criadas para abates como tambaquis, bagres, pacus e muitos outros peixes. Bom, eu vou te explicar. Já existem protocolos para a reprodução desses animais. Geralmente é usado o extrato de hipófise, um pequeno hormônio que é retirado da carpa. Esse extrato faz com que o peixe queime a sua gordura, liberando o seu hormônio e iniciando a reprodução. Então em cativeiro, os peixes não precisam nadar tanto assim, já que o hormônio é induzido neles. Depois de um dia da indução desse hormônio, as fêmeas começam a liberar os ovos e o macho, o espermatozoide. Os dois são colocados numa bacia e adicionado água. E logo depois, são adicionados a uma incubadora artificial, que vai fazer oxigenação dessa água, evitando fungos nos ovos. E assim funciona a reprodução em cativeiro. Que legal né? Bom, e você, sabia como a piracema funcionava? Ainda tem alguma dúvida sobre esse tema? Deixe um comentário, vamos responder todos assim que possível. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like caso tenha gostado. Meu nome é Arthur, sou médico veterinário e sou apaixonado por animais silvestres e aquáticos.